Espeño, espeño, espeño Espeño, espeño, espeño Vais aqui e a tua gente Espeño, espeño, espeño Luta sempre e a tua gente Espeño, espeño, espeño Vais aqui e a tua gente Somos o Espinho, somos o Espinho Gente do mar que exulta e sofre Almas a vibrar em emoções Gargantas roucas de tanto sofrer Somos o Espinho, somos o Espinho Gente do mar que exulta e sofre Almas a vibrar em emoções Gargantas roucas de tanto gritar Força, força campeões Espinho, Espinho, Espinho Luta sempre vai em frente Espinho, Espinho, Espinho Tens aqui a tua gente Espinho, Espinho, Espinho Luta sempre vai em frente Espinho, Espinho, Espinho Tens aqui a tua gente Somos o Espinho, somos o Espinho Alvinegro, Tigre ao peito Sim, para lutar somos a glória Gente do raça, com a luz a gente foi Somos o Espinho, somos o Espinho Alvinegro, Tigre ao peito Sim, para lutar somos a glória Gente do raça, com a luz a gente foi E que no mar fez história Espinho, Espinho, Espinho Luta sempre vai em frente Espinho, Espinho, Espinho Tens aqui a tua gente Espinho, Espinho, Espinho Luta sempre vai em frente Espinho, Espinho, Espinho Tens aqui a tua gente Somos o Espinho, somos o Espinho Alto e bem longe nós levamos A bandeira do Tigre glorioso Orgulho de um passado valoroso Somos o Espinho, somos o Espinho Alto e bem longe nós levamos A bandeira do Tigre glorioso Orgulho de um passado valoroso Construímos o Espinho Construímos o presente Espinho, Espinho, Espinho Luta sempre vai em frente Espinho, Espinho, Espinho Tens aqui a tua gente Espinho, Espinho, Espinho Luta sempre vai em frente Espinho, Espinho, Espinho Tens aqui a tua gente